Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, que tarde de primeiro dia do ano aí, infernal, em YouTube aí, horrível pra fazer o upload, tá muito lento, parece que agora deu uma normalizada, teríamos aí vários vídeos, porém, YouTube me desacelerou aí, me freou, tá bom? Mas, vem comigo, vamos falar de Santos Brasil, que prorroga para 2031, prazo de conclusão de investimento, saiu hoje de manhã, depois a gente vai dar aquela olhada no gráfico, tá bom? Já queria ter feito esse vídeo aí, lá pra uma da tarde, mas, infelizmente, né, YouTube me desacelerou. Taca o dedo no like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, também tem o Twitter, vou colocar aí embaixo, e o Telegram pra você entrar no grupo, tá tudo aí na descrição, tá? Matéria na descrição, cursos, caixa postal, então vem comigo, olha lá, ó. STBP3 prorrogou por 11 anos o prazo de conclusão dos investimentos prometidos quando assinou o contrato antecipado de renovação de sua concessão em 2015. A concessão venceria apenas em 2022, mas foi renovado com antecedência pelo governo federal, mediante o compromisso da companhia de investir um total de 1,3 bilhão no Porto de Santos. Mas, de acordo com um fato relevante, publicado hoje, a Santos Brasil, o governo assinado em 31 de dezembro, um aditivo, 31 de dezembro, hein, um aditivo ao contrato de concessão permitindo que a conclusão dos investimentos prevista para 2020 seja adiado para 31 de dezembro de 2031. Ou seja, literalmente 11 anos de atraso. O aditivo estabelece um novo cronograma de investimentos para o contrato de arrendamento e determina que, no mínimo, 360 milhões sejam investidos até 2022. Segundo a companhia, nesse total, 313 milhões já foram executados. Isso, na minha opinião, não é tão bom num contexto de responsabilidade da empresa, mas é bom que vai dar uma margem para Santos Brasil respirar e fazer esses investimentos com calma, tá bom? E aí, no caso, falta 47 milhões para bater esses 360, então fica mais tranquilo até 2022, tá bom? Ponto final, a matéria vai estar na descrição, o fato relevante está lá no site deles. E aí, se você vier comigo aqui, Santos Brasil reagiu bem positiva a essa matéria hoje. Olha lá, quem segue o posicionado de Santos Brasil, eu sei que eu sigo na carteira pública, está feliz. 5,40 aqui, nosso mercado inteiro derreteu e alguns ativos, como eu sempre falo, seguem sua vida de maneira independente, tá bom? E aí, Santos Brasil 5,40 na máxima, hoje abriu no 5,30, deu um recuo, mas voltou a decolar. 2,67% comparado à quarta-feira, que fechou ali no 5,25, se eu me lembro bem. Tá bom? E aí, 6,14 é logo ali, tá galera? É só dar um spike aí, começar a entrar uma força compradora, uma empolgação nesse ativo. 6,14 é logo ali. Claro, estabeleça suas metas e limites aqui nesse ativo Santos Brasil, se você estiver posicionado. Se você não estiver posicionado, cuidado que você pode estar comprando um topo, que também pode ser chamado de rompimento, tá? Olha lá, a gente tinha um topinho aqui no 5,36 que rompeu, ele pode fazer um repique aqui, deveria, né? No próprio 5,36 e continuar subindo. É claro que se ele fizer um repique no 5,36 e você comprar, você corre o risco de pegar uma correção um pouquinho maior pra algum outro patamar aí do ativo, tá bom? Então, por exemplo, o último fundo aqui, bem, bem, é marcado 5,20 ou até o último topinho aqui, 5,29. Nada muito agravante, tá? Nada que vai te matar caso recua, a não ser que você seja um investidor muito agressivo e não foque no longo prazo, que ele fazer day trade aí ou swing trade curto. Na minha opinião, o canal aqui justamente, a gente tem uma entrada de CPFs novos na bolsa e o canal é justamente pra ajudar o iniciante, tá bom? Quer fazer investimentos mais arrojados? Maravilha! Só tome cuidado e, como eu falei, saiba suas metas e limites em qualquer modalidade de investimento, seja ela muito agressiva ou muito conservadora, beleza? Então, taca o dedo no like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, MoroGiroOficial e DioriSantosBrasil, que tá subindo numa constante bem interessante e tem muita venda nos R$7 também, hein? Por que será? Deve ter bastante gente querendo liquidar a compra ali nos R$7, beleza? Então, fique ligado pro próximo vídeo e tamo junto!